Asociação Deficiência Timor-Leste, ADTL, considera acessibilidade e edifício se dá o máximo que facilita em uma deficiência. Atuhalo, atendimento, Hodiak. Diretor Executivo ADTL, Cesário da Silva, o assunto que o serviço faz com as carinhas de li, terça-feira, relaciona com a acessibilidade e edifício público, menos que facilita em uma deficiência. Cesário da Silva, tem preocupação, Hira, que cada tinta, ADTL, levanta bebê, mas agora o governo se dá o tal e a consideração que prejudica atendimento para em uma deficiência. Asociação Deficiência Timor-Leste, Asociação Deficiência Timor-Leste, Asociação Deficiência Timor-Leste, Asociação Deficiência Timor-Leste, vai ao orçamento geral de cada tinta, tem que alocar recursos e de orçamento do Estado para melhorar as condições. Oficial Programa OpenDebu, UCADTL, Luciano Díaz Cabral Jateten, governo facilita uma acessibilidade de balão e a edifício, mas se dá o suficiente, o que facilita em uma deficiência, o que é. Asociação Deficiência Timor-Leste, Asociação Deficiência Timor-Leste, o que é. Asociação Deficiência Timor-Leste, Asociação Deficiência Timor-Leste, a gente tem que alocar as condições, Deficiência intelectual não se luta, não se renebe condição morris vulnerável, rihunsa no luresinhito. Albito Alves, Domingos Trindadi, Erdet Eli.